Festival Piquenique Brasília Eu espero que a nossa liberdade nunca Nunca se perca Nosso direito Uma imprensa livre Lua livre Direitos livres Homens, mulheres Traz o que for O que for Se Cuba não vai ao Papa É o Papa que vai a Cuba Quem acha que a vida é dura Na vida não tem tal prazo Se Cuba não vai Quem pensa que é Malandro que é malandro É malandro demais Malandro que é malandro É malandro demais Malandro que é malandro É malandro demais Malandro que é malandro Se Cuba não vai ao Papa É o Papa que vai a Cuba Quem acha que a vida é dura, na vida não tem tal prazo E na segunda não vai, é o Papa que pensa que é Não sabe demais porque malandro que é malandro é malandro Para Xangô e Emanjá Para Xangô e Emanjá Para Xangô e Emanjá Para Xangô e Emanjá Essa música aqui é minha Com Chorão, Alexandre Chorão E Chorão mandou essa ideia Quinta vida deve ser Quinto mundo eu posso ser Quinta vida deve ter Quinto mundo eu posso ser Com as malícias do nosso sistema Encaminhando seus filhos pra guerra Quinta vida deve ter Quinto mundo eu posso ser Quinta vida deve ser Quinto mundo eu posso ser Com as malícias do nosso sistema Encaminhando seus filhos pra guerra No meio disso tudo eu não me iludo, eu não me julgo Há um tempo atrás eu era um pobre vagabundo Andava pelas ruas sem nenhum trocado E ia a pé pra todo lado, maltrapido e maltratado Maltrapido e maltratado Fodido e mal cuidado Quem vai abrir pra mim as portas da Babilônia Chorão Quinta vida deve ser Quinto mundo eu posso ser Quinta vida deve ser Quinto mundo eu posso ser Com as malícias do nosso sistema Encaminhando seus filhos pra guerra No meio disso tudo eu não me iludo, eu não me julgo Há um tempo atrás eu era um pobre vagabundo Andava pelas ruas sem nenhum trocado E ia pé pra todo lado, maltrapido e maltratado Maltrapido e maltratado Fodido e maltratado Vai abrir pra mim as portas da Babilônia Maltrapido e maltratado Ô Jesus, ué, eu nunca vi Tamanha desgraça Quanto mais miséria tem Mas o Nubu ameaça Peguei o bala e fui na feira de simbolia Passando uma velha pegou a minha cenoura Aí minha velha deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia eu não consigo E o combusto vai cheio Comecei a lembrar Que eu desorganizando Que eu desorganizando Chico Sais Da lama ao caos O caos da lama O homem roubado nunca se vê Da luma ao caos Caos da lama O homem roubado do caos Só queimou, queimou A lama do rio Eu vi o Tié Andando de pra cá Vim o Aratum Pra lá e pra cá Vim o Carandeste Andando pro sul Saiu do Manga Mas eu sou eu Eu nunca vi Tamanho desgraça Quanto mais miséria tem Mas eu não vou A minha velha pegou Peguei o bala e fui na feira de simbolia Passando uma velha pegou Aí minha velha deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia eu não E o combusto vai cheio Comecei a lembrar Que eu desorganizando Que eu desorganizando Que eu desorganizando Valeu Brasília No caminho é que se vê Areia melhor pra dançar Uma cerveja Que você se sente melhor Garota na meia Que uma chegou A cigana acabou de começar E ela é Minha pareira Segura bem forte Minha pareira Vou vender a revolução Vou vender a revolução Mas assim Valeu Piquinique Valeu Brasília Todos os satélites Muito obrigado Uma honra Brasília Está aqui Obrigado Obrigado Valeu Muita luz Muita mãe Daqui a pouco Arleta o Pascual Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz